Melhorar a qualidade da água no país e garantir o volume adequado das bacias. É o que prevê o Programa Nacional de Segurança Hídrica e o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que serão colocados em prática a partir de 2021. Planejar o armazenamento e o uso da água foi o caminho encontrado por Dona Severina para enfrentar o racionamento de água em sua casa em Brasília. Usar a água da máquina para limpar a casa e juntar a água. Com as chuvas dos últimos meses, a bacia do Rio Descoberto, que tem quase 900 quilômetros quadrados de extensão, já está com 100% do seu volume. Em novembro de 2017, a bacia estava em pouco mais de 5% da sua capacidade. E para garantir a segurança hídrica em todo o país, o governo colocou em discussão o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Programa Nacional de Bacias Hidrográficas, em um encontro em Brasília. O plano terá validade a partir de 2021. O objetivo principal é somar conhecimentos que os estados têm, que os comitês de bacia têm, para a gente chegar num texto que seja o melhor possível e que atenda os objetivos, que o fim último é fazer a melhor gestão da água, que é esse recurso natural limitado e tão importante para todos. Vera é diretora executiva da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Acre e participa do encontro. Ela conta que devido às mudanças climáticas, o estado vem sofrendo com secas e inundações. Em 2012, tivemos a segunda maior inundação do estado. Culminou com 2015, com uma inundação que elevou o nível do rio Acre a 18,40 metros. No ano seguinte, 2016 e 2017, esse mesmo rio chegou a 1,30 metros. O diretor da Agência Nacional de Águas destacou a importância da revitalização das bacias hidrográficas e da recuperação e proteção das nascentes. Busca-se, através de uma parceria com o produtor rural, recuperar áreas degradadas, proteger nascentes, principalmente proteger áreas de recarga, porque, afinal, a água é uma só.